Estamos vivendo um tempo onde muitas pessoas dizem estar deprimida, né? E às vezes nem sabem qual é o motivo dessa depressão. Mas hoje eu quero falar com você que muitas pessoas têm deixado o inimigo usar a sua mente para ser depósito de lixo, pensamentos errados e que não agrada a Deus. Quando nós aprendemos a ler a palavra de Deus, a meditar nela de dia e de noite, vamos aprender como conduzir a nossa vida sabiamente. Se você levantar e o seu primeiro pensamento for que o dia vai ser difícil, que as coisas vão dar errado, que algo é impossível, certamente tudo será mais difícil. Mas se você levantar e o seu primeiro pensamento for para o nosso Deus e você crer nas promessas que Ele tem feito na sua vida, com certeza você vai conseguir atingir os seus objetivos. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, que diz assim, Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Pensa o que você realmente tem pensado ultimamente. Se você tem mágoa de alguém, como você tem alimentado essa mágoa? Talvez com seus pensamentos. Se você está deprimido, o que você tem pensado? Se as coisas não estão dando certo, o que você tem colocado aqui dentro para que algo dê errado? Deixe o Espírito Santo transformar a sua vida neste dia. E você vai ver como é bom, perfeito e agradável a vontade de Deus para conosco.